Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje eu vou responder uma tag que eu estava querendo responder há muito tempo mas eu ficava assim, meu Deus, eu não sei o que eu vou responder aí li livros novos e eu falei, agora é a hora chegou o momento de responder a tag 5 estrelas antes de mais nada você já sabe, né estamos rumo aos 8 mil inscritos gente, eu acho que falta menos de 20 pessoas tá, a gente lutou o mês todo e ainda não chegamos aos 8 mil inscritos eu estou assim, um desespero mas a gente vai chegar, eu tenho fé curta o vídeo, tá porque você curtindo o vídeo, o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo todos os livros citados estarão linkados aqui embaixo, tá e lembrando, quando você usa o meu link da Amazon, da Submarino ou da Americanas me ajuda muito então essa é uma forma de você apoiar o seu produtor de conteúdo favorito sem gastar nada mais, tá e se você quiser ajudar ou contribuir de uma outra forma além de curtir e comentar você pode assinar o Catarse tá, pré-assinei pra você a tela do Catarse a gente tem planos a partir de 10 reais me ajuda muito, gente o projeto futuro que eu quero é comprar um iPad eu já estou organizando, já estou olhando aí como que vai ficar a parcela e quero trazer o pessoal do Catarse quando eu for viajar no final do ano um presente especial, tá então só quem for escrito do Catarse que vai participar do sorteio fiquem ligados, vai ter conteúdo extra já tem, né, melhores amigos no Instagram vídeo antecipado e acho que é isso, tá eu estou aqui acho que vocês não vão conseguir ver com o YouTube do criador da tag que é o palco de leituras, tá essa é uma tag original dele vou deixar linkado aqui embaixo também se eu não esquecer e aí, deixei também as perguntas no meu celular porque eu não sou boba nem nada ó, pergunta número 1 um livro 5 estrelas que você não favoritou eu escolhi 3 aqui, tá vou começar com o livro físico então, gente o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é Entre o Amor e a Vingança da Sarah McLean do Clube dos Canalhas eu amo eu dei 5 estrelas mas eu não favoritei eu fiquei pensando por quê? esse não é o meu livro preferido da série tá, aqui é que a gente conta a história do Marqueiro de Bourbon que ele perdeu tudo quando ele era mais novo e aí ele tem um plano de vingança tá, pra recuperar as terras que ele perdeu e com isso ele vai noivar com uma amiga antiga dele e até destruir o seu coração se for preciso pra poder recuperar o que ele perdeu em jogos é aquela coisa de enemy lovers tá, inimigos pra amantes pra quem não sabe eles brigam muito é e tem um rotezinho não sei qual que é a indicação etária desse livro mas eu acredito que seja 18 anos, tá eu gostei muito o segundo livro é Sem Honra da Letícia Ferreira vou deixar a foto aqui eu li em e-book, tá eu dei 5 estrelas e aqui a Sofia ela ganha uma herança do seu avô que ela inclusive não gostava dele mas ela vê uma forma dela ir pra essa fazenda tentar reconstruir a fazenda pra continuar a vida dela sabe, ela largou tudo que ela tinha em Goiânia pra ir pro interior pra poder reivindicar essa fazenda porém tem um cara que quer muito comprar essa fazenda e ele também é capaz de qualquer coisa pra poder conseguir ela também é Amnesty Lovers, tá de inimigos pra amantes aí eles eles brigam gente, esse livro ele é tão legal ele tem hots maravilhosos e tem no Kindle Limited eu não lembro se eu falei eu amei muito muito, muito mas eu não favoritei eu fiquei pensando por que eu não favoritei esse livro parece que faltou algo mais mas amei amei, amei, amei por último mas não menos importante é o Duque Proibido vou deixar aqui a foto é, da Karine Vital essa história, gente é um romance de época com ficção científica contemporâneo aliens batalha tem tanta coisa nesse livro tem tanta coisa que é até difícil de explicar pra vocês mas a gente fica a gente fica sabendo a história da mocinha que ela tá ali debutando tá ela é a salvação da sua família porque eles estão sem dinheiro então ela precisa arrumar um bom partido tá pra poder pagar as dívidas da família e aí quando ela tá debutando ela conhece os filhos da duquesa lá que são uns caras que ninguém consegue chegar perto e eles sabem que eles vieram de outro planeta tá eles todo mundo sabe e aí eles tem ali um atrito e eles vão ficar entrelaçados pra uma coisa que vai acontecer aí na história eu gostei muito vocês viram o surto que foi além desse livro né foi o surto eu amei muito segunda pergunta um livro cinco estrelas que não merecia uma nota que não merecia essa nota mas você deu mesmo assim eu fiquei pensando 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 e aí eu vou colocar esse livro aqui eu sei que muita gente gosta dele é um livro que tem muitas assuntos muito problemáticos assim tabus e difíceis que é Alma Sombria é o terceiro livro da série Hades tá da Chiricoli aqui a gente fica sabendo a história do Flame o Flame gente é de todos os caras dessa seita aqui o mais louco da cabeça o que sofreu abuso é sexual é teve problemas é é porque gente esse livro aqui é o terceiro livro de uma série tá e o que o Flame passou e o que a parceira dele que é deixa eu ver até o nome dela que eu não me lembro a Mad passaram tá são coisas horríveis sabe quando você dá cinco estrelas pro livro e pensa gente como um ser humano é capaz de fazer isso esse livro ele é maior de 18 anos eu vou ler o que tá escrito aqui tá contém situações sexuais violências assuntos sensíveis tabus linguagem ofensiva ofensiva tópicos maduros recomendados para maiores de 18 anos e a Tiricole ela fez um estudo muito profundo sobre essas seitas religiosas ela tem a nota da autora aqui tá e assim quem leu sabe tá o que aconteceu aqui e eu quero muito terminar os livros dessa série mas eu tô um pouco com medo sabe porque depois desse livro eu fiquei bem assim chocada eu acho que é a palavra é mas enfim eu tô falando meio enrolada gente eu já acordei 5 e 40 da manhã então são quanto acho que são 8 agora 9 horas aí eu tô meio assim já lesada vamos lá pergunta 3 um livro cinco estrelas que te surpreendeu e aqui ai eu não peguei ai pera eu vou pegar os livros vamos lá o primeiro livro que eu vou falar pra vocês é o castelo animado eu comprei esse box pela beleza tá porque eu via muitas pessoas falando que o filme era feito pelo estúdio gliblin se eu estiver falando errado me perdoe que era muito legal que era muito bonito eu nunca tinha visto tá mas eu ouvi falar super bem mas eu não sabia da história central tá eu só sabia que ele era muito bonito quando eu li esse livro gente é um livro tão atemporal aqui conta a história da Sophie a Sophie ela tem 19 anos o seu pai faleceu ela é a irmã mais velha de três irmãs cada uma das duas mais novas foram enviadas pra lugares diferentes e a Sophie vai ficar com a loja do seu pai pra poder não abdicar daquilo ali mas aí acontece uma coisa com ela que vai mudar toda a vida dela que ela vai poder viver porque ela era aquela pessoa que tava meio que parada no tempo não tinha perspectiva de vida sabe ai esse livro é lindo ele tem um romance lindo ele eu acho que ele é infantil juvenil assim acima de 10 anos 11 anos eu amei 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 e o próximo já é um livro assim com a temática um pouco mais difícil que é o 100 anos de Lene Margot eu assinei a Tegnet inclusive se você quisesse a Tegnet vou deixar o meu cupom aqui embaixo tá e por esse livro já valeu a pena vocês tem noção do tanto que eu surtei eu não sabia nada aqui conta a história da Lene a Lene é uma adolescente se eu não me engano ela tem 18 anos 16 anos e ela tem uma doença terminal então ela já sabe o que vai acontecer com ela e ela quer viver sabe ela fica fazendo coisas que a gente vê que ela procura dar sentido pra vida dela ali no hospital e aí ela conhece a Margot a Margot é uma senhorinha de ela tem gente eu não lembro quantos anos ela tem eu sei que se juntar a idade da Lene e da Margot as duas tem 100 anos e aí elas vão trabalhar em um mural de pinturas contando que cada ano de uma delas coisas importantes tipo um momento mais importante quando ela tinha 3 anos quando ela tinha 5 anos e aí a gente vai ver a história das duas da Lene e da Margot gente eu chorei tanto nesse livro eu chorei tanto vocês não tem vocês não tem noção o que foi isso aqui meu Deus foi uma das melhores leituras de 2020 e um meu Deus 2021 pergunta 4 um livro 5 estrelas de um gênero diferente que você costuma ler esse aqui tem resenha que é gótico mexicano esse livro gente teve muitos livros aqui que eu inclusive li esse mês né gótico mexicano foi uma surpresa pra mim cara vou deixar resenha linkada aqui vocês sabem que eu nem resenha faço né mas pra esse livro valeu a pena aqui a nossa protagonista a Noemi ela recebe uma carta muito estranha da sua prima recém casada pedindo ajuda é Noemi ela é uma mulher jovem que vive a vida muito intensamente que ela é acima assim da sua geração e eu amei se você quiser saber mais sobre esse livro vai lá no na resenha que eu falei tudo direitinho com calma me surpreendeu pra caramba sério muito mesmo quinta um livro de 5 estrelas de não ficção nunca li nenhum então sexta pergunta um livro 5 estrelas que valeu o hype aqui eu coloquei dois valeu o hype o primeiro é os garotos do cemitério que a gente leu mês passado com os membros dos subs da twitch se eu não me engano aqui conta a história do edriel que é um garoto trans que mora em um cemitério ele é muito parecido com viva la vida se não me engano é da pixar e ele vive num cemitério e ali tem os brujos os brujos eles trabalham ali pra poder enviar os espíritos pro céu aí tem o dia dos mortos que é a festa que eles voltam tem toda uma cultura mexicana e o edriel ele tá querendo provar pra sua família que ele é um brujo sim que ele nasceu pra ser assim sabe porque tem muito preconceito nesse livro e aí ele vai contar com a ajuda de um fantasma muito gato muito legal pra ajudar nessa missão ele é lindo também muito assim ai romance que desenvolve sabe é clichê mas eu gostei muito também tem uma brujo a prima dele é prima dele que ela é vegana ai esse livro é muito legal gente sério e o próximo mas não menos importante é a vida invisível de Ed LaRue o que é esse livro o que é esse livro eu acredito que as pessoas já estão cansadas de ouvir mas pra mim foi o suco supremo esse livro foi favoritadíssimo inclusive ano que vem quando eu tiver condição eu quero fazer uma tatuagem de estrelas tá com a Alice e assim acho que vocês já estão cansados de ouvir sobre esse livro ele conta a história da Ed a Ed ela foi amaldiçoada por um deus assim das trevas e ela é imortal mas ela não consegue dar não consegue deixar marcas as pessoas não conseguem se lembrar dela e ai com 300 anos que ela viveu ela procura formas tá pra poder ser lembrada deixar marcas de uma forma ou de outra é lindo também tem a história eu esqueci o nome dele do protagonista aqui Harry que tem problemas de depressão esse livro aqui ele eu acredito que ele é maior de 16 ou maior de 18 é cuidado com gatilhos de suicídio tá mas assim ó uma vida que você não será lembrado uma história que você nunca irá esquecer é isso amores é isso e a última pergunta mas não menos importante esse aqui eu não tenho livro mais pra mostrar pra vocês que é um livro de 5 estrelas que todo mundo gostou menos você então é que eu não gostei eu dei 4 estrelas mas eu queria ter dado menos que é flores para áudio não tá eu não consegui criar empatia em alguns momentos eu eu tive empatia assim pelo protagonista mas 95% a 90% do livro eu senti raiva de todos os personagens tanto o personagem principal como as pessoas que rodeavam ele eu não consegui criar empatia tá eu acho que se falar o pessoal que leu quem eu mais criei empatia foi a professora mas conta a história de um cara que ele tem problemas cognitivos tá e aí ele vai participar de uma experiência onde faz uma cirurgia enfim no cérebro pra ver se ele consegue ficar inteligente é isso e aí a gente fica sabendo os abusos que ele passa os preconceitos enfim é é é é é estranho assim é triste quando a gente vê que a vida que ele vivia era meio que uma mentira né que ele não sabe realmente ali o que tava acontecendo quando ele descobre que as pessoas não estão rindo com ele estão rindo dele é triste mas pra mim não teve aquele impacto como teve pra grande maioria das pessoas que eu vi e tá tudo bem tá é aquele tal do gostos gostos funciona pra um tipo de pessoa mas não funciona pro outro tipo de pessoa e é isso gente espero que vocês tenham gostado dessa tag estou gravando num lugar de ferência coloquei até uma ringlines ali tá não se esqueça de curtir o livro o livro não se esqueça de curtir o vídeo se inscrever no canal tchau tchau